Mês de Agosto Trago o sol e o sol no rosto, o meu querido Mês de Agosto e trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses, eu ando louco por regressar Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento, eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas de voltar, eu bem preciso Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, regressa ao paraíso Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto Porque sempre vou voltar Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto e trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias, vivo assim sem alegrias, eu ando louco por regressar De pôr os pés ao caminho, provar o gosto do rio, eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas de voltar, eu bem preciso Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, regressa ao paraíso Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto Porque sempre vou voltar Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto Porque sei que vou voltar Meu querido Mês de Agosto Por ti levo-me inteiro a sonhar Trago o sorriso no rosto, meu querido Mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Mês de Agosto Mês de Agosto